Eu preciso entender, não se deve largar chamar A vida de fé, a vida de fé Se você quer, não se deverá valorizar A vida de fé, a vida de fé Eu preciso entender, não se deve largar chamar A vida de fé, a vida de fé Só depois que tudo terminou Entendi que não era amor E tudo o que pedimos No seu momento Deixou que existir Entendi E o que foi pela hora